Aê namorador e volta na resposta, se liga só Cadê o bojo da guanitina? Tem neurose Esse produto tá fazendo milagre Tá fazendo milagre DJ, tem neurose Se liga só Esse, 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 esse É do bom, esse, esse, é do bom Pra todos cabelo duro, guanitina é solução Esse, 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 esse É do bom, esse, esse, é do bom Pra todos cabelo duro, guanitina é solução Na moral, vou te dar-lhe um papo Se liga só, que o meu papo é puro A novinha falou comigo Caraca, nego, chico, o cabelo tá duro Eu falei, que isso, novinha? Não fale assim que eu fico bolado Ela, calma, vou te ajudar, vou te indicar um produto que dá resultado Eu falei, tá na resposta, demorou, novinha Dá esse papo aí, o nome do produto é guanitina Se eu não usar mútuo, seu cabelo vai cair Aí eu comprei o produto Fui procurar informação Perguntei pra cabeleireira Ela falou pra mim que o produto era do bom Então, esse é do bom Esse, 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 esse É do bom Pra todos cabelo duro, guanitina é solução Esse, 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 esse é do bom Pra todos cabelo duro, guanitina é solução Esse, 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 esse é do bom Esse, 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 esse é do bom Pra todos cabelo duro, guanitina é solução Esse produto tá fazendo milagre Tá fazendo milagre, DJ, senhora rosa Se liga só Esse, 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 esse é do bom Esse, esse, esse é do bom Pra todos cabelo duro, guanitina é solução Esse, 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 esse é do bom Esse, esse é tudo bom, pra todos cabelo duro, Guarnitina é a solução Na moral vou te dar-lhe um papo, se liga só que o meu papo é puro A novinha falou comigo, caraca negojita, o cabelo tá duro Eu falei, que isso novinha, não fale assim que eu fico bolado Ela calma, vou te ajudar, vou te indicar um produto que dá resultado Eu falei, tá na resposta, demorou novinha, dá esse papo aí O nome do produto é Guarnitina, se eu não usar muito, senão o cabelo vai cair Aí eu comprei o produto, fui procurar informação Perguntei pra cabeleireira, ela falou pra mim que o produto era do bom Então, esse é do bom, esse, 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 esse é do bom Pra todos cabelo duro, Guarnitina é a solução Esse, 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 esse é do bom Pra todos cabelo duro, Guarnitina é a solução Esse, 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 esse é do bom Esse, esse, esse é do bom Pra todos cabelo duro, Guarnitina é a solução Pra todos cabelo duro, Guarnitina é a solução Guarnitina é a solução Esse produto tá fazendo milagre Aí parceiro, essa é mais uma produção DJ Daniel É o DJ Daniel, terror de Minas Gerais